Spring. Vou me arruinar a primavera. Ai, achei muito fofinho, gente. Eu tenho que ajeitar depois as alças. Estão todas soltas. Gostou? Que tal? Tá vendo? Tenho que ajeitar. Estão muito fofinhos. Adorei. É um de princesa, não é? Meu Deus, é muito fofo. Deixa eu tirar aqui a alça. Obrigada. Nem parece que eu tenho uns braçãs. Tipo, toda delicadinha assim. Nem parece que eu tenho uns... Uns muque. É transparente, sim. É porque aqui tem fogo mais embaixo. Nossa, gente. Gostei. Achei muito fofo. Combinou. Estou feliz. Porque como é que eu... Como é que eu não sou apaixonada por vestidos? Como é... Como é que eu vivo sem uma coisinha dessa? Como é que eu vivo sem um vestido fofo, lindo, maravilhoso desse assim? De Thule, gente. De Thule. Não dá. Não dá. Não, eu tenho nojo de silicone. Tem horror a silicone. Engraçado, meu peito era enorme. Eu usava a culpa D. Tipo, A, B, C, D. Na Inglaterra, quando eu... Antes de eu começar a treinar. Comecei a treinar, reduziu para B. Todo mundo perguntava se eu tinha silicone. Reduzi para B. Mas eu detesto, gente. Não. Eu tenho horror. Eu tenho horror a silicone. Inclusive, eu tenho uma história sobre isso. Não. Eu tenho esse pezinho no retrô. Obrigada, Isleta. Então, uma vez... Eu tava numa festinha. Tava eu, o boss e mais um senhor. E aí... Esse senhor queria chamar um outro casal amigo dele. Eu falei, chama, né? Só que quando ele chegou, a mulher... Ela tinha silicone. E eu nunca pego mulher com silicone. Porque eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Me dá um negócio. E aí... E eu avisei para ele. Tipo, eu chamei ele num canto e falei... O boss é meu marido. Não sei. O boss é meu marido. E aí... Eu falei. Eu não peguei uma mulher com silicone. E aí... Esse senhor me falou para ela... Que eu ia pegar uma mulher com silicone. E essa senhora... Tentava me convencer de que... Ah, não. Mas o meu não parece. Não sei o que. É... Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Porque o meu não parece. Olha aqui. Eu coloquei por debaixo do braço. Não tem nem cicatriz. É... E eu falei... Eu vejo de longe. Porque eu reconheço de longe. Aí teve uma hora que essa mulher... Gente, me arrepia. Me arrepia de lembrar. Olha. Tô arrepiada. Essa mulher pegou a minha mão... E meteu no peito dela. Tipo... Olha aqui. Sente como... Eu vomitei. Eu vomitei na frente de todo mundo. E eu passei uma vergonha, gente. Nossa senhora, eu tenho... Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de silicone. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Eu tenho nojo de silicone. Eu não consigo. Não... Ai, nossa senhora. Pensar que tem uma coisa dentro. E o seu corpo tentando... Tentando brigar com aquilo. E falar... Acho que é porque eu sou cientista. Ai, não. É por causa da sensação de saber que... É porque eu sei que tem uma coisa ali. E que o corpo tá brigando porque aquilo não é do corpo. E aquilo... E o corpo tá tentando jogar aquilo pra fora e não consegue. E o corpo tá criando anticorpos. E tentando fazer uma capa ou invólucro naquilo. Pra ver se aquilo não toca no próprio corpo. E eu...